Enquanto eu tava aqui me arrumando pra ir pra igreja, para o culto das irmãs, Deus me fez lembrar de Ruth, aleluia, você que tá sozinho, caminhando sozinho pra essa peleja, hoje é dia de Deus te mandar reforço, é dia que Deus vai mandar Ruth pra caminhar contigo ao teu lado, pra que tu não esteja sozinha nessa situação, porque Noemi, ela tava sofrendo, Noemi ela tava chorando, ela teve perdas, aleluia, mas ainda que Ofa abandonou, aleluia, Deus sempre vai levantar uma Ruth pra tá na guerra com a gente, pra que a gente não venha tá sozinho nesta peleja, aleluia, e o Senhor tá levantando pessoas verdadeiras e tirando os falsos do teu lado no dia de hoje, amém? Eu quero deixar essa palavra pra você, nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus, comenta aqui se tem alguma Ruth que tá do teu lado, que tá caminhando contigo pro teu lado, e dá adeus pra essa Ofa que tá saindo de perto de você, xalão!